Fala galera, beleza? Estamos no nosso episódio 2 da nossa aula, certo? É da nossa revisão de raciocínio lógico e nessa aula a gente vai trabalhar muitas questões de construção de tabela. Então a gente vai ver alguns modelos que é recorrente em concurso público, que é importante que você tenha a ideia em mente. Fechou? Então bora começar? Eu vou pegando aqui, eu tenho aqui a minha lista, depois se você tiver interesse na lista, você pode mandar uma mensagem aí pelo chat que a gente coloca para você. Vamos fazer o seguinte então, vamos colocar aqui, vamos projetar aqui a nossa primeira questão que você está vendo aí agora. E aí eu vou mostrando para você o passo a passo de como que você procede, beleza? Então a nossa primeira questão é uma questão mais tranquila, a gente não vai construir a tabela em si, você vai ver que isso às vezes acontece, não vai ser necessário você construir a tabela por completo, entendeu? Então ele fala assim, se R e ST são proposições verdadeiras, então essa informação ela é importantíssima, então o valor lógico disso aqui, então ele coloca aqui, vou projetar aqui mais embaixo, ele coloca a negação de R ou S, certo? Ou a negação de T. Então para quem não lembra, deixa eu mudar a cor aqui do pincel, esse símbolo aqui, ele é chamado de cantoneira, certinho? Sim, cantoneira, que é uma das notações para representar a negação de uma proposição. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a negação é o seguinte, na tabela verdade, se a proposição é verdadeira, a negação dela é falsa. Se ela for falsa, a negação dela é verdadeira. É a primeira ideia que você tem que ter em mente para esse tipo de problema aqui, tá? Depois a gente vai fazer um trabalho, aí eu vou te mostrar quando ele te dá uma frase e ele pede para você negar essa frase, enfim. Mas agora é nesse momento que você tem que saber o seguinte, se na tabela verdade a proposição dada for verdadeira, a negação dela você converte para falsa. Se ela for falsa, você converte ela para verdadeira. É apenas isso, beleza? Bom, então o que acontece? O exercício fala que a proposição, né, é R, S e T, elas são o quê? Verdadeiras. Concorda comigo que ele fala isso? Ótimo. Aí, o que que acontece? Aqui na proposição composta, porque isso aqui tudo é uma proposição composta, ele coloca aqui, ó, não R. Então, não R é a negação. Se R é verdadeiro, então a negação vai ficar o quê? Falso. Ou. Aí ali, ó, ele coloca apenas S, a proposição S normal. A proposição S normal, ela é o quê? Verdadeira. Certo? Ou. Agora, aqui, ó, a negação de T. A proposição T, ela é verdadeira. A negação, então, fica falsa. É a primeira coisa que você tem que compreender. Tem aluno que coloca, né, o V ou F em cima da letra da proposição. Fica a seu critério. Eu já gosto de colocar diretão assim, ó. Primeiramente, então, a gente vai pensar dentro do nosso parênteses. Ó, pela tabela verdade do OU, como nós vimos na nossa primeira aula, pela tabela verdade do OU, ó, F com V vai dar o quê? Você sabe que é verdadeiro. Aí, mais uma vez, nós temos o OU aqui, ó, OU, F, entendeu? Aí, pela tabela verdade do OU, mais uma vez, ó, V com F vai dar o quê? Verdadeiro. Então, essa proposição dada, tá, o valor lógico final dela é o quê? Verdadeiro. Então, nesse caso, letra B. Opa, certinho? Então, é isso. Então, é uma questão onde não foi necessário a construção da tabela como um todo. Então, isso acontece e acontece com uma frequência até boa, tá? Muito bem. Vamos para o nosso segundo caso. Agora, é uma questão que envolve, né, frases e envolve a matemática também. Então, vamos pensar um pouco aqui. Deixa eu voltar para o vermelho aqui. A questão 2, ele fala assim, considere as seguintes proposições compostas. Olha a primeira. 6 mais 8 é igual a 15. Você sabe que 6 mais 8 é igual a 14. Então, essa proposição aqui, certo? Deixa eu pegar aqui assim, ó. Essa proposição aqui, ela vai ser o quê? Falsa, certo? Aí, aqui, ó. E 10 é maior do que 12? Você sabe que 10 é menor do que 12. Então, essa proposição aqui também, ela é falsa. Ou seja, ó. F e F. Pela tabela verdade do E, F com F dá o quê? Falso, correto? Então, o item 1, ele é falso. Vamos para o item 2. O gato é um animal. Então, essa proposição aqui, certo? O gato é um animal, ela é o quê? Verdadeira. Agora, veja aqui, ó. 5 é um número par. 5 é um número par. Nós sabemos que ele não é par. Então, isso aqui é falso. Ou seja, ó. V ou F. Pela tabela verdade do O, V com F dá o quê? Verdadeiro. Então, o item 2 está correto, certo? Mas vamos continuar. O item 3. Banana é uma fruta. Ó. Essa afirmação, ela está correta. E 7 é menor do que 4. Essa aqui, ela já está falsa. Aí, o que a gente tem aqui em mãos? V e F. Pela tabela verdade do E, V com F vai dar o quê? Falso. Então, o item 3 está falso, certo? Vamos para o item 4. O Brasil fica na Europa. Essa afirmação, ela está o quê? Falsa. Ou 3 vezes 4 é igual a 15. Sabemos que é 12. Então, aqui está falso. Ó. Então, nós temos F ou F. Pela tabela verdade do O, F com F vai dar o quê? Falso. Aí, o problema vai falar assim, ó. A única proposição que tem valor lógico verdadeiro, verdadeiro, é a de número. Então, aqui, ó. Verdadeiro está aqui, ó. É a de número 2. Letra B. Correto? Então, às vezes, você vai se deparar com questões que você vai julgando as proposições nas próprias alternativas e, no final, você responde a questão, o item correto. Beleza? Muito bem. Então, essa foi a nossa questão de número 2. Vamos para a terceira. A terceira, você vai perceber que a gente vai ter que construir a tabela mesmo. Então, ele fala assim, ó. Considerando todas as possíveis valorações, V ou F, das proposições simples, P e Q, a quantidade de valorações V, ó. Quantos verdadeiros nós vamos descobrir na tabela, verdade, da proposição. Isso aqui é uma proposição composta. Certo? A primeira coisa que nós vamos discutir aqui é quantas linhas tem a nossa tabela que nós vamos construir. É muito importante que você tenha isso em mente, tá? Então, vamos ver aqui. Olha só que interessante. A primeira coisa é o seguinte. Eu vou colocar aqui no canto, ó. Existe uma fórmula, que é 2 elevado a N. Essa fórmula, ela vai te fornecer a quantidade de linhas da tabela verdade, tá? E aí, na verdade, é o seguinte. O que que vem a ser esse N? Deixa eu pegar aqui, ó. Esse N aqui, da nossa potência, ele nada mais é que o número de, ó, proposições, proposições simples que a nossa proposição composta, ela possui. Então, isso aqui tudo é uma proposição composta. Como que eu vejo essa quantidade? Basta você olhar o número de letras distintas. Por exemplo, nós temos aqui, ó. A letra P é uma proposição simples. A letra Q é outra proposição simples. Agora, aqui, ó, eu tenho a negação de Q não conta como uma nova proposição. É apenas a negação de uma que já existe, entendeu? O P aqui, ó, ele se repete. O P aqui, ele se repete. Então, não conta duas vezes. E a negação do Q aqui de novo. Ou seja, diante de toda essa proposição aqui composta, nós temos duas proposições simples. Então, quando eu jogo aqui a fórmula, deixa eu voltar aqui a cor. Quando a gente joga aqui a fórmula, ó, 2 elevado a 2, isso é igual a 4. Então, a gente entende que a nossa tabela, ela vai ter quatro linhas, certinho? É a primeira coisa que você precisa ter em mente. É claro que isso aqui vai ficar automático. Você já sabe a fórmula, 2 elevado a N, aí você conta a quantidade e já substitui. Então, na tabela agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui proposição P, proposição Q. Não vou ficar desenhando a tabela certinho, não, mas vai dar para entender. Aí, eu comentei com você, que na nossa primeira aula, que quando a tabela tem quatro linhas, a coluna 1 e a coluna 2, elas sempre serão iguais. E aí, eu comentei lá o seguinte, a coluna 1 sempre vai ser assim, ó. V, V, F, F, né? Dois Vs e dois Fs. E a coluna 2 vai ser sempre alternante, ó. V, F, V, F. Então, isso tem que estar na ponta da sua língua. Sempre vai ser dessa forma. Pronto. Agora, a gente começa o nosso processo. Primeiramente, eu vou resolver esse primeiro parênteses aqui, ó. Que ele colocou lá P e Q. Aqui, eu estou colocando letra maiúscula, letra minúscula, mas é a mesma proposição. Certo? O que acontece aqui, gente? P e Q. Eu vou lá na tabela verdade do E e vou aplicar o processo, ó. Pela tabela verdade do E, V com V vai dar o quê? A gente sabe que é verdadeiro. V com F é falso. F com V é falso. F com F é falso. Pronto. Criamos mais uma coluna. Resolvemos mais esse primeiro parênteses aqui, tá? Depois, ele fala isso aqui, ó. Não Q. A negativa do Q, né? E aí, eu venho aqui, ó. Olha a coluna do Q está aqui, ó. A coluna está aqui. Aí, para eu negar que aqui é onde a gente vai colocar, onde é V você coloca F, onde é F você coloca V. Ou seja, então aqui vai ficar F, agora aqui é F fica V, é V fica F, é F fica V. Pronto. Certinho? Então, quando você olha aqui na proposição toda comigo, ó, essa primeira parte aqui, a gente já fez aqui a primeira coluna e fez a segunda. Aí, para fechar esse lado esquerdo, nós vamos pegar aqui, ó, P e Q, certo? Ou não Q. Então, veja bem. Isso aqui nós temos, isso aqui nós temos, que é essa coluna de K, ó. Deixa eu te orientar aqui, ó. Essa coluna e essa coluna aqui. Então, nós vamos relacioná-las para a gente fechar toda essa parte aqui e nós vamos aplicar, nesse caso, a tabela verdade do O, aqui, ó, certo? Então, eu vou até deixar de outra cor. O que que acontece? Aplicando a tabela verdade do O, aí você me acompanha, ó, V com F vai dar o quê? Verdadeiro. F com V, verdadeiro. F com F, falso. F com V, verdadeiro. Então, chegamos nessa primeira coluna aqui, ó, certinho? Muito bem. Resolvemos esse primeiro lado aqui. Agora, nós vamos resolver o lado direito, tá? O que está dentro do colchetes. O que está dentro do colchetes é o seguinte. Deixa eu pegar aqui, ó, eu vou colocar o colchetes aqui novamente, porque todas as informações nós já temos, nós vamos pegar aqui, ó, a proposição P ou a proposição não Q. Veja, a negativa do Q a gente já colocou aqui, agora deixa eu até apagar aqui, ó, tá? A negativa do Q a gente já até colocou aqui e a proposição P está ali. Aí eu vou fazer, vou mudar aqui, deixa eu pegar aqui para a gente não misturar as cores. Vamos pegar agora de azul, ó. O que que acontece? Nós vamos relacionar essa coluna P aqui com a coluna aqui, ó, da negativa do Q, certo? E aí nós vamos aplicar a tabela verdade do OU, é isso que nós vamos fazer. Então você vai me ajudar, ó. Então pela tabela verdade do OU, o que que nós vamos ter? V com F é verdadeiro, V com V é verdadeiro, F com F é falso, F com V é verdadeiro. Então nós chegamos nessa coluna aqui, certo? Então veja, a gente acabou de resolver esse lado de cá, ó, pronto. Aí o que que acontece? Deixa eu apagar aqui. Agora a gente vai concretizar a nossa tabela. Então nós vamos fazer o seguinte, agora é tudo. Então deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Nós temos aqui, é, P e Q, ou não Q, certo? Aí, ó, então, essa parte toda dentro do colchete, só P ou não Q. Aí a gente fecha, ó, pronto. Agora a gente vai fechar o problema. Aí você vai ter que ter muita clareza com o que eu vou fazer agora, ó. O que que acontece? Essa parte aqui, nós resolvemos ela, ela tá de verde aqui, ó, certo? E essa outra parte aqui, do colchetes, ela tá de azul aqui. Então nós vamos relacioná-las e aplicarmos a tabela verdade da condicional do C, então. Certinho? Então vamos lá. Pela tabela verdade do C, então, ó, V com V dá o quê? Verdadeiro. V com V de novo, verdadeiro. F com F, verdadeiro. V com V, verdadeiro. Então nós chegamos nessa coluna final aqui, certo? Pronto. O mais importante é você ir pegando as manhas de como que você vai construindo as tabelas. Depois que você vai ficando craque no negócio, tem muita coluna que você nem faz mais. Você já consegue fazer de forma mais rápida. Mas por enquanto, vamos passo a passo. Aí a pergunta do problema, ó, vamos voltar aqui, ó. A quantidade de valorações verdadeiras, aqui, ó, na tabela verdade. Quantas valorações verdadeiras nós temos? Um, dois, três, quatro. Então, letra D de dado. Certinho? Muito bem. Vamos continuar a nossa vida. Vamos para uma próxima tabela. Aqui, ó, pelas alternativas, nessa questão, ele está falando um negócio chamado de silogismo, que é isso a gente vai ver mais para frente, tautologia, equivalência, contingência e contradição, tá? Nesse momento aqui, o que nós vamos recordar? Você vai colocar assim, ó, classificação, ó, classificação de uma proposição composta, tá? Existem três situações. O primeiro caso é o que nós chamamos de tautologia. O que que vem a ser isso? Tautologia é quando uma proposição, proposição, é, possui, opa, uma proposição possui valor lógico, valor lógico, verdadeiro. Depois a gente vai ver isso aqui com mais tranquilidade, mas é só para você ver o conceito. O que que eu quero dizer? Se você pega na tabela verdade, a coluna final, que é o que vai importar para a gente, quando ela for toda verdadeira, você estará diante de uma tautologia. Repito, você vai construir a tabela verdade toda. Por exemplo, ó, voltando aqui na nossa questão anterior, veja, a coluna final dessa proposição composta, ela foi toda verdadeira. Então, nós estamos diante de uma tautologia, tá? É o conceito, nesse momento, que eu quero que você guarde. Aí nós temos, né, a contradição. Contradição. A contradição é o seguinte, ó, uma proposição, né, ela vai ser contraditória quando ela possuir uma, quando uma proposição, ou pode ter assim, ó, possuir, deixa eu corrigir aqui, ó, possuir, nesse caso, valor lógico falso. Entendeu? Então, pensando na tabela verdade, quando a coluna final, ela for toda falsa, ela vai ser uma contradição. Beleza? Agora, nós temos o terceiro caso, que é o que nós chamamos de contingência. Tá? Ó, contingência. Certo? O que que é isso? É quando a proposição dada, ela não for nem tautologia e nem contradição. Ó, quando, vou pôr assim, ó, quando a proposição, né, não for tautologia, tautologia e nem contradição. Então, né, ou seja, a coluna final da nossa tabela, ela vai mesclar V com F. Então, vamos supor que eu tenho uma tabela de oito linhas. Se tiver um V e o resto tudo falso, é contingência. Entendeu? Então, recapitulando, se a coluna final, ela for toda verdadeira, como é o caso aqui, por exemplo, certo? Quando ela for toda verdadeira, é tautologia. Quando essa coluna final, ela for toda falsa, é contradição. E quando ela mesclar V com F, é contingência. Beleza? Muito bem. Pensando nisso, o exercício fala assim, ó, do ponto de vista lógico, a proposição, aí ele fornece essa proposição aqui pra gente. Caracteriza vai ser o quê? Entendeu? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você lembre mais uma vez, quantas linhas tem essa tabela que nós vamos construir? Então, já coloquei aqui, ó, 2 elevado a N. Quantas letras distintas nós temos lá, ó? Nós temos a P e nós temos a Q. Aí, aqui nós temos a negativa de Q. Não é uma nova proposição, então são duas. Então, se são duas, 2 elevado a 2, 4. Então, nós vamos construir uma tabela verdade de quatro linhas, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, proposição P, proposição Q. Aí, como são quatro linhas, a coluna 1 e a coluna 2, você já sabe. Então, a coluna 1 vai ser 2Vs e 2Fs. A coluna 2 vai ser VF, VF, certinho? Então, nós vamos resolver o nosso primeiro parênteses. Então, eu vou colocar aqui, ó, se P, então Q, tá? Então, nós vamos resolver o nosso primeiro parênteses, lá da nossa proposição composta. Aí, aqui a gente está aplicando, ó, né, a condicional, o se então. Então, pela tabela verdade do se então, V com V vai dar o quê? V, verdadeiro, V com F vai dar falso, F com V dá verdadeiro, F com F dá verdadeiro. Então, temos a nossa primeira coluna aqui, certo? Agora, o que que acontece? Nós vamos precisar, para completar todo o nosso problema, da negativa do Q, não é isso? Aí, eu venho aqui, ó, a coluna do Q está aqui. Aí, eu vou negá-la. Então, no primeiro momento é verdadeiro, eu venho aqui e coloco falso. Aí, o segundo momento é falso, então é verdadeiro. Verdadeiro, eu ponho falso. Falso, eu ponho verdadeiro, beleza? Muito bem. Então, nós chegamos nessa coluna aqui, tá? Ó, aí agora a gente vai concluir o nosso problema. Então, nós vamos concluir o nosso problema. Ou seja, ó, se P, certo? Então, Q, nesse caso, ou não Q. Então, tá aqui, ó, tá? Ah, um detalhe que eu não comentei. Deixa eu projetar aqui para você. O que que eu não comentei? Essa simbologia aqui, ó, também é a negação, tá? Então, nós temos a cantoneira que nós vimos. Opa, deixa eu apagar aqui. Nós vimos a cantoneira ou o tiozinho, tá? Os dois símbolos representam a negação de uma proposição, tá? Voltando aqui, então. Então, o que que acontece? Ó, como que a gente vai concluir? Nós vamos relacionar essa coluna aqui com essa coluna aqui, tá certo? E vamos aplicar a tabela verdade do ou. Então, pela tabela do ou, V com F dá o quê? Verdadeiro. F com V dá verdadeiro. V com F dá verdadeiro. E V com V dá verdadeiro. Opa, olha só. A coluna final, ela é toda verdadeira. Se ela é toda verdadeira, então nós estamos diante de uma tautologia. Certinho? Muito bem. Então, nesse caso, letra B de bola. Certo? Então, é isso que você precisa tomar cuidado. Primeiro, a gente está aplicando na construção de tabelas. Depois, você vai ver que aí o problema vai te dar frases para poder daí você dizer se é uma tautologia, se não é, se é contradição. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui mais outra questão. Certinho? Bom, aqui veio uma falha aqui na escrita, na digitação, mas eu vou corrigir para você. Ele fala, do ponto de vista lógico, a proposição. A proposição é essa aqui. P, se e somente se que. E, P, ou P, ou Q. Esse tracinho aqui, que saiu grande, parecendo que estava no Q, na verdade, é esse símbolo aqui que é da disjunção exclusiva. Lembra? Que é o ou ou. Certo? Muito bem. Vamos pensar aqui o seguinte agora. Nós vamos construir essa tabela verdade. Vamos construir essa tabela, tá? E aí, depois dessa tabela, a gente vai poder classificá-la, o que que ela é. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro, quantas linhas tem a nossa tabela? Ó, 2 elevado a N. Aí, olhando a nossa proposição composta, ela tem o P e o Q, depois se repete. Então, são duas simples. Então, 2 elevado a 2, isso aqui, ó, é 4. Então, a gente vai construir uma tabela de quatro linhas. Então, eu venho aqui, ó, proposição P, proposição Q. Aí, a coluna 1, 2, você já sabe. Então, aqui fica 2Vs, 2Fs. Aqui vai ficar VF, VF, beleza? Então, agora a gente vai começar o nosso procedimento. Vamos construir primeiro esse primeiro parênteses aqui, ó. P, se e somente se, Q. Então, o símbolo do se, somente se. Aí, eu tenho que lembrar lá da tabela verdade do se, somente se. Então, lá, V com V dá o quê? Você sabe que é verdadeiro, certo? V com F é falso. F com V é falso. E F com F é verdadeiro. Então, nós chegamos nessa primeira coluna aqui, certo? Agora, nós vamos fazer essa, esse outro parênteses aqui, ó. Então, vamos pegar aqui. É, vai ser o seguinte. Nós vamos colocar aqui, ó. Ou P, certo? Ou Q. Aí, eu vou buscar as informações lá na tabela verdade do ou ou. Só que aí, nós vamos relacionar, ó. Essa coluna aqui com essa coluna aqui. Na medida que a tabela vai aumentando, toma cuidado para você não pegar a coluna errada, certo? Então, aqui, ó. Nesse caso, relacionando essa primeira coluna com a segunda, nós vamos aplicar a tabela verdade do ou ou. Aí, ela tem que estar na sua cabeça. Aí, pela tabela verdade do ou ou, ó. V com V vai dar o quê? Falso. Porque, lembra? Ou acontece uma coisa ou acontece outra. As duas coisas, ao mesmo tempo, não podem acontecer. Então, aqui é falso. V com F é verdadeiro. F com V é verdadeiro. E F com F é falso. Tá certo? Então, nós chegamos nessa coluna aqui. Aí, agora, a gente vai concluir o nosso problema. Já que a gente resolveu a primeira parte e a segunda, eu vou copiar novamente aqui a nossa proposição composta. P, se somente se que, E, ou P, ou Q. E aí, agora, a gente vai construir a coluna final e aplicarmos a tabela verdade do E. Aí, agora, a gente vai relacionar essa coluna aqui com essa coluna aqui, certo? Então, pela tabela verdade do E, nós vamos ter o seguinte, ó. V com F vai dar o quê? Verdadeiro. F com V, opa, pela tabela verdade do E. Então, só tem um caso que é verdadeiro. V com V, corrigindo. V com F é falso. F com V é falso. F com V é falso. E V com F é falso. Então, recapitulando, pela tabela verdade do E, só tem um caso que é verdadeiro. V com V. Os outros casos são todos falsos. Então, ó, nós chegamos nessa coluna final aqui. Ela é toda falsa. Ou seja, se aconteceu isso, estamos diante de uma contradição. Correto? Pronto. E aí, eu tenho aqui letra E de escola. Beleza? Então, na medida que você vai construindo tabela, você vai pegando a manha. Mas veja a importância de você ter domínio das tabelas verdades. Certinho? Então, vamos lá. Agora, nós temos uma situação aqui que eu coloquei porque ela nos chama a atenção. É uma questão da banca CESP que ele coloca assim, ó. Com relação à lógica proposicional, veja o nome que ele dá. Lembra que na aula eu comentei que tem alguns nomes que você precisa saber? Então, ó, com relação à lógica proposicional, julgue os itens que se seguem, considerando que P e Q sejam proposições adequadas. A expressão, aí ele coloca essa expressão, é uma tautologia. Então, ele está afirmando que é tautologia e nós vamos, né, construir a tabela para ver se isso é verdadeiro. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é o seguinte, quantas linhas que vai ter a nossa tabela, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos P e Q, deixa eu colocar 2 elevado a N. Nós temos duas letras distintas, então 2 elevado a 2, 4. Aí, tomando cuidado que o P se repete três vezes. Então, nós vamos começar fazendo o seguinte, ó, vou colocar aqui P e Q, né, as duas primeiras colunas que você já sabe, 2Vs e 2Fs, certo? Aqui nós temos VF e VF. Pronto, então vamos lá. Nesse caso aqui, ó, vamos fazer o nosso primeiro parênteses aqui, ó, certo? Dentro do nosso colchetes. Então, nós vamos colocar aqui, ó, se P, então Q. Então, vamos lá. Nós vamos aplicar a tabela verdade do se, então, tá? E nós vamos relacionar as duas primeiras colunas. Pela tabela verdade do se, então, ó, V com V vai dar o quê? É verdadeiro, V com F, falso, F com V, verdadeiro e F com F, verdadeiro, certo? Aí, eu quero fechar o meu colchetes. Eu vou, aqui tem um negócio que a gente vai fazer principalmente para quem tem dúvida. Na hora de construir a tabela, eu sugiro que você sempre fique da esquerda para a direita, para você não errar, tá? O que eu quero dizer? Me acompanha aqui dentro do meu colchetes, ó. Agora, a gente, para fechar isso aqui, nós vamos pegar essa coluna que a gente construiu agora e relacionar, então, assim, nós vamos pegar essa coluna aqui e relacionar com a coluna do P. Só que eu tenho que seguir essa sequência da esquerda para a direita. Eu posso fazer do jeito que está aqui, aí eu vou pegar da direita para a esquerda e tomando os devidos cuidados. Mas, para você não confundir, nós vamos fazer o seguinte, deixa eu até mudar aqui, ó. Nós vamos pegar a coluna do P, que é essa aqui, e nós vamos copiar ela novamente. Vou colocá-la aqui, ó. V, V, F, F, certo? E aí, para eu fechar o colchetes, ó, aqui, né, se P, então Q, então P. Para eu fechar esse colchetes, nós vamos relacionar essa coluna aqui agora com essa coluna do P aqui, tá? Para que sempre na minha cabeça eu fique da esquerda para a direita. Então, sempre dessa forma, beleza? Então, vamos lá. E aí, agora, nós vamos aplicar aqui, ó, mais uma vez a tabela do C, então. Então, vai ficar assim, ó. Pela tabela do C, então, V com V é verdadeiro, F com V é verdadeiro, V com F é falso, V com F é falso. Então, nós chegamos nessa coluna aqui, certo? Mas veja que aqui, ó, tem mais um P. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a cor aqui, ó. Eu vou pegar e vou copiar o P novamente. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. É, V, V, F, F. E aí, a gente vai pegar toda a proposição agora. Então, vai ser aqui, ó. Vou pegar aqui o colchetes. Se P, então Q, então P, certo? Aí, ó, então, opa, então P. Então, nós vamos agora relacionar essa coluna aqui, que nós encontramos, com essa coluna aqui do P, mais uma vez. Então, eu estou fazendo isso para sempre eu ficar da esquerda para a direita. Tem aluno que já domina a construção de tabela. Então, ele não faz dessa forma, ele faz mais direto, tá? Mas vamos lá. E aqui, para fechar o problema, ó. Nós vamos aplicar mais uma vez a condicional, o C, então. Então, pela tabela verdade do C, então, V com V é verdadeiro, V com V é verdadeiro, F com F é verdadeiro, F com F é verdadeiro. Então, aqui, ó, a coluna final que nós encontramos, ela é toda verdadeira. Então, nós estamos diante de uma tautologia, certinho? Então, está aí o nosso resultado final, beleza? Bom, gente, aqui eu queria passar para vocês um pouco da construção de tabela verdade, tá? Para não ficar muito cansativa a aula, para você praticar também. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Depois, até vai ficar aí, vão ficar aqui duas questões como tarefa de casa, mas depois das próximas aulas a gente vai resolver mais, tá? É claro que nessa revisão não dá para a gente fazer tudo, não tem como. Teria que ser um tempo maior. Então, mas vai dar para você pontuar muita coisa, por exemplo, na próxima aula a gente vai falar um pouco de negação, tá? Não de todas as regras, porque para a gente fazer um aprofundamento básico, mas e trabalhar algumas questões também, senão a aula fica muito longa e fica cansativa para você. Tá certo? Beleza? Então, foi isso. Reveja essa aula, se for o caso, tá? Deu para a gente trabalhar aí seis questões, seis questões básicas. Depois, a gente vai construir também tabela com oito linhas. É importante que você tenha essa noção em mente, tá? Então, na próxima aula a gente vai construir um pouco mais de tabela. Vamos fazer isso. A gente constrói um pouco mais de tabela, tá? A gente termina essa lista aqui, porque tem uma questão aqui de tabela com oito linhas, que, de maneira geral, é cobrado, mas não é tanto, tá? Mas a gente termina ela e aí a gente fala um pouco de negação, que é muito importante, que despenca em concurso público, fechou? Então, mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar com vocês, tá? E até a nossa próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!